E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós iremos falar de prosa urbana prosa urbana no Brasil, contexto do romantismo quem solicitou essa videoaula foi a Esté foi a Esté, ela fez lá a parte da enquete que eu lancei no Instagram e solicitou esse tema, então vamos comentar aqui prosa urbana do romantismo, ok? quer aprender? então chega mais pois bem pessoal, quando falamos em produção em prosa no Brasil a primeira época de produção de romances no Brasil é o século XIX, a época do romantismo aí você questiona, professor, mas por que somente a partir do século XIX? como vocês sabem, o Brasil foi um país colonizado por Portugal foram 328, eita, bexiga da peste, tá tudo errado, viu? 322 anos de dominação em 1822 nós nos tornamos independentes olha aí, livres como hoje, vai nessa onda, viu? ó, então, em 1822 nós nos tornamos independentes e a partir daí nós temos condições de investir em cultura e educação claro, durante todo o período de colonização era muito mais interessante pra Portugal sugar nossas reservas e nossas riquezas do que investir em cultura e educação, né? por isso mesmo que o Brasil ficou bastante atrasado no século XIX, uma série de circunstâncias políticas, históricas, sociais vão contribuir para o surgimento de um público leitor no Brasil como assim, professor, um público leitor? é, antes nós não tínhamos condições de investir em educação e cultura a partir da nossa dependência surgem as primeiras universidades do Brasil as escolas se proliferam ocorre no século XIX um processo de urbanização no mundo e chega aqui no Brasil também e as pessoas na cidade vão ter mais acesso às escolas por isso que se forma o que chamamos de público leitor claro, que não vai ser um público como o de hoje, né? não é algo assim, grandioso, não mas já tem um público leitor e esse público leitor vai consumir obras literárias e as primeiras obras literárias que passam a ser consumidas por um público consumidor isso reflexo da revolução industrial que propiciou a urbanização da revolução francesa que fez com que a burguesia tivesse acesso à leitura certo? vai ser a obra romântica então, romantismo é o primeiro movimento popular da literatura mundial esse romantismo surge no Brasil no século XVIII mais especificamente na poesia em 1836 e na prosa em 1844 quando falamos em prosa urbana aí a gente tem que lembrar de 1844 por quê? porque o primeiro livro da literatura brasileira em prosa romântica surgiu aí que é a Moreninha de Joaquim Manoel do Macedo aqui a capa pra vocês, ó se liga aí a Moreninha de Joaquim Manoel do Macedo primeiro romance romântico do Brasil muita gente diz professor, romance romântico? isso não é redundante não romance já é romântico negativo na nossa aulinha de gêneros literários que é uma aulinha que eu já dei pra vocês vou até pedir pro Tiago colocar o link aqui certo? da aula de gêneros literários eu expliquei pra vocês que romance é um tipo de narrativa em prosa e ele pode ser de qualquer estilo pode ser romântico pode ser realista pode ser naturalista pode ser modernista estamos falando dos romances longas narrativas em prosa do romantismo e por que esses romances foram muito populares? porque eles surgiram justamente pra reproduzir a vida da classe burguesa que viviam onde? nas cidades do Brasil e onde é que estavam os leitores? nessas cidades brasileiras claro nas principais capitais brasileiras Recife Salvador e Rio de Janeiro por que o Rio de Janeiro? porque era a sede do império brasileiro no Rio de Janeiro ficava a corte no Rio de Janeiro nós tínhamos as principais escolas as principais faculdades então por isso o público leitor estava inserido aí o autor vivia aí e quem consumia também vivia ali certo? nós temos três grandes nomes na produção de prosa urbana dentro do romantismo Joaquim Manoel do Macedo Manuel Antônio de Almeida e claro José de Alencar que é o grande ícone tá certo? vou falar um pouquinho de cada um deles ó o Joaquim Manoel do Macedo ele é o introdutor do romantismo no Brasil a sua prosa urbana retrata o luxo a pompa da burguesia carioca então quando falarmos em Joaquim Manoel do Macedo você vai lembrar dos romances românticos mais fúteis aqueles mais bobos aqueles de enredo infantil juvenil com muita idealização foco no casamento e o eventual final feliz certo? então esses são os típicos romances românticos aqueles que parecem novela da Globo que parece filme rolo de ano tá certo? bem superficiais grande exemplo A Moreninha que foi lançada em 1844 que eu já mostrei aqui pra vocês ó coloca aí de novo a Moreninha ah professor o Joaquim Manoel do Macedo só escreveu esse livro? não ele escreveu uma série de outras obras se destacou também no teatro escreveu A Luneta Mágica obra também de autoria dele também urbana também focalizando o Rio de Janeiro certo? então Joaquim Manoel do Macedo é de enredos mais fúteis mais superficiais aquele mamão com açúcar tá ligado? aquela coisinha fácil geralmente pessoas da burguesia jovens que não tem muita preocupação social só se preocupam com seus relacionamentos certo? tem um certo suspense porque o relacionamento às vezes não dá certo mas no final tudo se resolve que é o típico livro romântico final feliz e viveram felizes? pra sempre A Moreninha Joaquim Manoel do Macedo Prosa Urbana Rio de Janeiro beleza? o outro autor é o Manuel Antônio de Almeida o Manuel Antônio de Almeida é um autor de obra tipo menor ele morreu cedo na verdade por ter morrido cedo ele deixou apenas uma grande obra que é Memórias de um Sargento de Milícias no entanto esse livro que eu vou colocar a capa aqui pra vocês olha aí é um livro especial pra literatura brasileira por quê? ao invés de ele ter seguido os mesmos passos de Joaquim Manoel do Macedo ele fez esse livro um pouco diferente de que maneira? ele retrata o Rio de Janeiro professor? sim as obras urbanas do romantismo retratam a paisagem o ambiente do Rio de Janeiro no presente da época viu? que é o segundo império a corte de Dom Pedro II no entanto esse livro é diferente olha só é os livros do romantismo que retratavam o Rio de Janeiro retratavam o Rio de Janeiro no presente a corte de Dom Pedro II só que esse livro foi passado e retratou o Brasil antes da independência que é justamente no período de Dom João VI por isso que ele começa o livro dizendo assim era tempo do rei era tempo do rei Dom João VI no Brasil no período de Joanino entenderam? então é um livro urbano olha aí uma seção que retrata não o presente e sim o passado o que é que esse livro tem de diferente? geralmente as obras urbanas do romantismo retratavam ambientes de luxo de pompa idealizados e esse livro não esse livro parte pra periferia gosta de mostrar festas populares e o seu personagem central ao invés de ser o grande típico herói romântico aquele herói cheio de qualidades que parece mais um cavaleiro medieval forte, robusto corajoso fiel, honrado disciplinado conquistador, educado bonito ele não é ele é um malandro carioca e malandro não tem as qualidades de herói romântico porque ele é infiel porque ele é preguiçoso porque ele é irresponsável aí a profissão então ele não é um típico herói não e como ele não é um típico herói ele passa a ser classificado como um anti-herói esse é o primeiro anti-herói da literatura brasileira o nome dele é Leonardo do livro Memórias de um Sargento Milícias não esquece Leonardo do filme Memórias de um Sargento Milícias é o primeiro anti-herói anti-herói também pode ser chamado de pícaro da literatura brasileira beleza? agora os vestibulares gostam muito mais do José Delencar por quê? porque o José Delencar tinha uma obra mais popular uma obra muito robusta que trabalhou com todas as tendências do romance romântico ele não é somente um destaque da prosa urbana como é o caso do Joaquim Manuel do Macedo e do Manuel Antônio de Almeida ele escreveu obras indianistas ele escreveu obras regionalistas ele escreveu obras históricas ele foi um grande autor do teatro e escreveu os romances românticos urbanos mais importantes da literatura romântica brasileira quais são? Senhora Diva A Vilvinha Lucila todas retratando o ambiente do Rio de Janeiro professor são esses livros que são conhecidos como os livros de perfil da mulher ou perfil feminino? exatamente percebam que eles tem títulos que remetem às figuras femininas Diva Lucila A Vilvinha Senhora por quê? o José Delencar é esperto percebeu que o público consumidor era formado principalmente por mulheres e ele disse por que eu vou ficar colocando heróis se na verdade quem lê o livro é mulher vou colocar a mulher lutando dentro da sociedade contra o preconceito contra o machismo professor mas me diga uma coisa o romantismo é um movimento literário preocupado com valores sociais? não e por que nessas obras principalmente em Lucila e Senhora ele mostra esses elementos que vão bater de frente com a sociedade machista preconceituosa da época porque na verdade ele estava tendo tendências pré-realistas as obras as obras do José Delencar que foram lançadas na década de 60 do século XIX são obras que já precedem o realismo por isso que você vai encontrar uma maior complexidade na criação das personagens principalmente em Aurélia personagem central do livro Senhora é uma personagem que é criada psicologicamente muito mais elaborada do que as demais personagens do romantismo que são geralmente personagens mais superficiais você vai perceber uma certa crítica a nossa realidade social em Lucila a hipocrisia da sociedade com relação à prostituição em Senhora aos casamentos feitos por interesse então já mostrava um autor que estava ligado no realismo que já estava rolando lá na Europa e influenciava a sua produção por isso que ele vai colocar uma vertente mais social nessas produções então ó nós falamos de três grandes nomes Joaquim Manuel do Macedo grande autor da Moreminha Manuel Antônio de Almeida grande autor do Memórias Sargento Milícias e José Denencar com seus livros urbanos dando destaque a Lucila e Senhora beleza? são autores da prosa urbana do nosso romantismo a primeira etapa da produção narrativa no Brasil em prosa porque antes em forma de poesia já teve ok? em prosa somente a partir do romantismo ok? valeu pessoas se gostaram curte aqui compartilha certo? fala pros amiguinhos que tem esse canal que dá dicas de literatura pra vocês até mais tchau 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 tchau